A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Aonde levaram o Delaney? Aonde levaram o Delaney? Aonde levaram o Delaney? Você começou a trabalhar com alguém no laboratório da Oscar. Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac. Fale o nome dele. Acabou a festa ali. Pelo jeito, a festa não acabou. O nome dele... Doutor Morgan Michaels. Obrigado. Não! 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 Ah! 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 Acho que foram todas. Tenho que achar o Li. Se serve de consola, eu não gostei de fazer isso. Acredita, é para o seu próprio bem. Esse cara de novo, não. Perdão! Yuri, preciso de ajuda. Recebi relatos de disparos na Aetil. É, fui eu. Te explico depois. Mas agora preciso que você encontre o Dr. Morgan Michaels. O Martin Lee vai atrás dele. Entendido. Spider-Man, quem é esse Dr. Michael? Acho que é o pesquisador-chefe desse projeto Bafo do Diabo. Você achou ele? Sim e não. A Sable diz que ele está protegido num abrigo em algum lugar da cidade. Mas não querem me dizer onde. Achei que vocês estavam trabalhando juntos. Eu também. Tá legal. Eu tenho uma ideia de como achar ele. Eu te conto se funcionar.